Oi, eu sou o Woods e vou contar a história do campeão Yasuo em um minuto. O Yasuo foi o único aluno de uma escola de espadas ioniana que dominou a técnica do vento. Todo mundo achava que ele ia ser um herói, mas nox invadiu e fudeu tudo. O Yasuo tinha a função de proteger um velhinho ioniano, só que ele deixou de proteger ele pra tentar fazer nox respeitar a história. Só que na hora que ele voltou, o véio tinha morrido. Aí ele percebeu que tinha feito merda e entregou-os pra apagar sua falha com a vida. Mas os caras lá estavam acusando ele do assassinato também. Aí o Yasuo ficou puto, ergueu sua espada e lutou pela sua liberdade. Aí depois ele abandonou o Ione porque sabia que todo mundo lá dentro tava querendo o cu dele. E foi atrás do cara que matou a porra do véio. Ele tava lá suave, tentando achar o assassino, até que foi perseguido pelo seu próprio irmão, o Ione. Aí ele foi querer tirar um fight com o Yasuo, tomou um pau e morreu. Quase morrendo lá, o irmão do Yasuo disse O véio foi morto por uma técnica do vento. Quem mais poderia sem ser você? Aí o Yasuo olhou pra ele e falou E eu sei lá, porra! Mas pelo menos o Yasuo já sabia por que ele estava sendo acusado. E com essa informação ele já tinha a pista de quem matou o véio. Aí ele realizou um juramento, reuniu seus pertences e deu uma última olhada no túmulo do seu irmão e disse Deu nem pro cheiro. E assim depois de ter que abandonar Ione e matar o seu próprio irmão, Yasuo partiu com o vento em suas costas. Tá, agora eu vou contar como realmente foi a história do Yasuo. Tava lá o Yasuo suavão e Ione protegendo aquele véio. E aí chegou do nada uma bruxa e falou pra ele Yasuo, eu já cansei desse teu jeito, eu cansei de novo. Eu vou te amaldiçoar pra você largar a mão desse trocha. Aí a bruxa tá com o feitiço em Yasuo, em que todo mundo que dissesse Yasuo open please e desce forte pique dele, pagaria o preço de ter picado Yasuo. O invocador saiu do jogo. Tchau, 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 tchau.